Fica aí, fica aí. E eu queria cumprimentar o seu Zé Pirão que tá ali no cantinho ali. Seu Zé, obrigado por ter vindo na reunião, viu? Isso é bom. Uma pessoa da sua idade, da experiência e da vontade também de ver esse município crescer. A gente tá aqui na reunião. Bom, pessoal, nós... Tá chegando, como o Marcos falou, tá chegando a hora. Domingo é a hora da gente concretizar o que realmente nós queremos, que é a mudança. Mudança essa que precisa ser feita. Vocês que conhecem um pouco da nossa cidade e veem por aí um pouco do nosso estado, sabem que o abandono dele foi total. Esses últimos quatro anos que o governador esteve aí, o Simão Jatine, abandonou o nosso estado. E, em principal, abandonou o nosso município. Vocês veem tanto que ele abandonou o nosso município e o nosso estado, que o candidato a governador dele nem toca no nome dele. Porque sabe se falar em Jatine, fica pior do que ele já tá. Porque já tá escrito. A vitória de Helder Barbalho vai ser no primeiro turno. E pra que isso aconteça, precisamos do trabalho de cada um de vocês e essa dedicação. Sempre quando vai chegando na reta final, a gente começa a ficar mais cansado. Mas é a hora de reanimar e de encarregar as baterias pra aguentar até domingo. Que nós precisamos e vamos conseguir no primeiro turno. Vamos fazer com que o nosso governador pare por aí pelo primeiro turno e só espere pro dia 1º de janeiro. E mostre realmente como é que se é presente nos municípios e como se trabalha para todo o estado. Então, o Helder tem esse compromisso e já afirmou com a prefeita que vai realmente trabalhar mais ainda por Nova Ipichuna. Como meus amigos já falaram sobre os recursos quando ele era ministro e encaminhou pra nossa cidade, é verdade. E nós já vêm trabalhando e vocês já vêm conseguindo observar que há mudanças em nossa cidade. A zona rural vem melhorando a cada dia as estradas. Então, tudo isso foi fruto do empenho dele como ministro. Então, nós não temos dúvida de quem votar. Então, eu peço encarecido a vocês que votem em Helder, que peçam voto pra Helder e que não desista de nosso governador ser eleito no primeiro turno. Porque ele fez, vai fazer, muito mais pro Nova Ipichuna. Sobre o nosso deputado estadual, que é o Chamozinho. O pai dele lutou os quatro anos como deputado estadual pra trazer desenvolvimento pra região sul e sudeste. E, infelizmente, muitas das portas foram travadas. Mas Deus é tão bom pra quem batalha, que no finalzinho da última porta dele, quando fechou, ele conseguiu puxar uma ambulância pra Nova Ipichuna. Pedindo o ex do vereador Bidinho, uma luta que o Bidinho vem batendo. Chamozinho, me ajude. Vamos ajudar o nosso município, precisa. E nos 45 do segundo tempo, o Bidinho conseguiu essa ambulância pra Nova Ipichuna, onde hoje vem trabalhando, vem atendendo a nossa população. Então, se o pai fez e o filho já vem fazendo sem ser deputado estadual, significa que também o compromisso com Nova Ipichuna foi concretizado e foi mostrado que teve. Existem deputados estaduais aí, deputadas estaduais, que não são da nossa base, que vêm pedir voto. Já marcaram umas três, quatro reuniões com ela aí. Infelizmente, é a mesma ladainha. Só pediu voto e pediu apoio de vocês. E nunca mandou nada, uma agulha, pra Nova Ipichuna. Ela sempre se destaca dentro das três, entre a primeira e a terceira, bem mais votada, mas, infelizmente, não trouxe nada pra Nova Ipichuna. Eu me garanto uma coisa, eu tinha vergonha de pedir voto pra uma deputada dessa, de tentar enganar meu povo novamente, dizer que vai trazer alguma coisa. Já é o seu quarto mandato, pessoal, e nunca trouxe nada. Então, cuidado, cuidado com as ladainhas, cuidado com as conversas fiadas e cuidado com as enrolações. Não devemos ouvir conversa fiada. Quem pediu o seu voto na sua casa, que até domingo ainda vai, vocês podem ter certeza, pergunte se o deputado dele trouxe alguma coisa pra cidade. Pergunte se o candidato a governador dele sabe aonde é Nova Ipichuna. Pergunte isso pra ele. Se o candidato dele já, quantas vezes já veio aqui? Porque o candidato da oposição já vai pro quinto mandato. Agora, em cinco anos, ele nunca andou nessa região. E agora já apareceu aqui duas vezes pra pedir voto. Daí vocês tirem a responsabilidade como deputado estadual, desse cidadão que é candidato a governador hoje, que querem ter com vocês. Eles vão machucar mais nós. Vai ficar pior do que tá. Entendeu? Então, vamos mudar, porque o Helder vai ser nosso governador. E agora, em especial, que eu não posso deixar de pedir e de amostrar pra vocês, ao meu deputado federal, Beto Salão. É deputado esse no qual eu sempre elogio muitos outros que trouxeram recursos pra cidade, de desenvolvimento, tá? E o Sionio também, que é do nosso time, que trouxe pra cá, ajudou nesse recurso da pavimentação das vilas, né? Muito bom. Excelente. Eu pedi pro meu deputado fazer isso também. Traga pra cá alguma coisa pra construções. Ele falou assim, Everton, a dor do povo maior é na hora da doença. Nós temos o nosso ministério que podemos melhorar e dar suporte melhor pra saúde de cada município. Eu não vou me preocupar muito com questões de ver as grandes obras que o deputado Beto Salão me trouxe. Eu vou me preocupar que na hora que aquele pai de família, na hora que aquela mãe, na hora que cada cidadão de bem desse, adoecer, ele seja assistido no hospital e no postinho de saúde. E isso é ser humano. Isso é ser uma pessoa humana. E é o que o deputado Beto Salão me é. Humano. Então ele, todo o recurso que ele tinha pra uma repichuna, ele procurou investir na saúde. Pra que cada cidadão de vocês, que aqui estão hoje, precisava de um postinho de saúde, precisava de um atendimento médico, precisava de uma qualidade moral na saúde, tenha participação do deputado Beto Salão. Que foi humano com vocês e tem mais compromisso com vocês. O pessoal da zona rural, da galera Jacaré, eu acho que alguns tem alguns aqui, e do Lago Azul, sabem do que eu tô falando. Hoje lá eles têm médico, de segunda a sexta, graças ao empenho desse meu deputado Beto Salão, que fez com que o mais médico viesse pra nossa cidade, pra poder atender o povo toda semana. Empenho dele, mas mais abuso da graça. Quase toda semana eu tava em Brasília pequeno, embora eu quero mais médico, mais médico, mais médico, mais médico. Eu preciso, eu preciso melhorar a saúde. Ele nos ajudou, mas a graça que correu atrás. Porque nós sabemos que se não tivermos pessoas lá em Brasília, pessoas em Belém, pra brigar pro nosso município e atender os nossos pedidos, pedidos dos nossos vereadores, o pedido da nossa liderança, a gente não vai conseguir nada. Então eu peço encarecido pra vocês, quem me conhece, sabe como eu sou e sabe quem eu sou. Se não tiverem seu candidato a deputado federal, vote no Beto Salão. Vote nele, porque eu confio nele e ele já fez pela nossa cidade, é da região, é de Marabá, sempre está aqui, me ajudem. Quem puder me ajudar, que não tiver o seu deputado federal, o número dele é 1111, e eu conto com cada um de vocês que puder nos ajudar, porque ele vai fazer mais pela nossa saúde, e vem uma promessa aí que já tá 80% garantido. É o SAMU para a nossa cidade. Então vamos fortificar mais ainda a saúde, pra que tenha um desenvolvimento, que junto com o nosso Charmozinho, junto com o nosso deputado federal, Elcione, junto com o Júlio Amarinho, que são esse time que tá todo junto, às vezes vocês acham estranho, eu peguei pro federal, a Graça peguei pro federal, o Marco peguei pro federal, mas é tudo do mesmo time. É porque cada um tem a aproximação mais do outro. Entendeu? Não somos inimigos, mas cada um é mais chegado do outro. Eu aperto daqui, o Marco aperta aqui lá, o da Silva aperta daqui, é o claro da Graça, que cada apertinho que der, quando sair o carro de embaixo, encher o carote, e a população de Nova Pichona é beneficiada. Então, conto com vocês, me ajudem se pudesse, se não tiver candidato, Beto Salame 1111, Charmozinho 15100, Helder 15, e meus dois senadores, Jardim Barbaro 151, e Zequinha Marino 200. E o presidente fica na vontade de Deus. Muito obrigado e fiquem com ele.